Oi amor, tô afim de namorar Quero ficar com você, pra todo mundo saber Você é a minha paixão, a dona do meu coração Quero namorar, quero namorar Quando passo lá na praça, todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu E é você que eu amo, menina, senhor Eu sou mais eu Quando passo lá na praça, todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu E a galera dançou bonito, hein, ó Sacou de Minas Gerais Vem amor, pede uma cerveja Pede pulgação, toca uma moda sertaneja Que hoje eu tô afim de namorar Dá calor, pede uma cerveja Pede pulgação, toca uma moda sertaneja Que hoje eu tô afim de namorar E vem dançar E a galera tá dançando bonito E o trem é bom desse jeito, meu patrão Com o funderão Eduardo Lene Oi amor, tô afim de namorar Quero ficar com você Pra todo mundo saber Você é a minha paixão, a dona do meu coração Quero namorar Quero namorar Quando passo lá na praça, todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu Eu sou mais eu, menina, senhor Eu sou mais eu Quando passo lá na praça, todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu Joga a mãozinha pra cima e a galera de Teófilo Vem amor, mate o meu desejo Que hoje eu tô afim de namorar Dá calor, pede uma cerveja Pede pulgação, toca um Eduardo Lene Que hoje eu tô afim de namorar Dá calor, pede uma cerveja Pede pulgação, toca uma moda, sertaneja Que hoje eu tô afim de namorar Dá calor, pede uma cerveja Pede pulgação, toca uma moda, sertaneja Que hoje eu tô afim de namorar Eduardo Lene Alô, Zezinho da Bela Vista Simbora, meu padrão A fortíssima do corrom Eduardo Eduardo Lene É sucesso